Salve salve rapaziada, W na área trazendo mais um videozão certo, então já deixa o like e já se inscreva no canal Hoje tamo com uma novidade do Drive Jobs e cara, tu já imaginou, tô no verdureiro, mano, com a traseira lá em cima, irmão Que nem a gente fez com o nosso Bobzão, fi, cê tá doido Então rapaziada, já chega deixando o like, já se inscreve no canal, certo? Temos essas novidades aqui, certo? Que a Dinamic postou lá no Instagram dela Já podemos ver aqui que é uma carroceria, né? Carroceria de madeira pra poder carregar verdura, poder carregar implementos, né? A carroceria aberta, então a gente pode carregar muita coisa aqui, certo? E vai ser muito da hora, né? Arquear o caminhão lá nas alturas, fi, cê tá doido, tá? Aqui diz que o trabalho no chat de voz continua todo vapor Por enquanto, que tal um verdureiro novinho para a sua viagem? Então, pelo que eu entendi nessa frase, eles vão lançar atualização nessa carroceria Mas ainda não vai vir o VoIP, não vai vir o PX, tá? Então, infelizmente vai demorar mais um pouco, tá? E estamos testando em breve ter atualização, segue o bicho, tá? Então, basicamente é isso, eu entendi o quê? Que vai vir o verdureiro pra dar uma saciada no ânimo da rapaziada aqui, que é o VoIP, que dá a rapaziada que curte o jogo Mas que tá triste por falta do PX, né? Do VoIP, etc, certo? Então, vai vir essa opção de verdureiro, né? Que vai ser uma opção dentro da oficina Não vai ser um veículo novo, vai ser dentro da oficina Você vai poder escolher se você quer baú ou a verdura, né? Ou essa carroceria aberta, beleza? Eu achei meio paia, porque eu achei que nessa atualização já viria o PX Mas, infelizmente, não, tá? Então, fica no ar aí Tenham as pessoas aí dando suas opiniões E eu tô quase concordando com elas, viu? Quem é que assiste aí o Nisso, mano? Viu que ele deu uma opinião sobre Querendo ou não, bem criticando o jogo, né? Mas eu tô quase concordando com ele, né? Quem não viu a opinião dele, eu não vou falar aqui Mas eu concordo plenamente com ele, beleza? Então, esse foi o vídeo, rapaziada Espero que tenham gostado aí Novidadezinha E é nóis, tamo juntão